Oi, crianças! Tudo bem? Sou a professora Elaine, sem maria na atividade de machado, do mini grupo 1CD. E hoje eu vim trazer para vocês uma brincadeira bem divertida. Essa brincadeira chama-se Caça ao Tesouro. A gente vai ter que encontrar juntos um objeto que está escondido em determinado lugar dessa casa. Para encontrar esse objeto, a gente vai ter que seguir algumas dicas. As dicas que eu tenho são esses emojis. Para eu encontrar um objeto, eu vou ter que transmitir as sensações que cada emoji está passando para mim. Tá bom? Em casa, vocês podem desenhar os emojis, assim como eu fiz. Ou também, como a gente está trabalhando com essa forma midiática no momento, ou vocês podem pedir para a mamãe mostrar para vocês os emojis que tem no celular. Não tem lá no celular os emojis? Então, mamãe, mostra o emoji e ela vai dando as dicas para vocês. Tá bom? De qual sensação vocês têm que transmitir. E esconder o objeto até encontrar. Esse emoji aqui está transmitindo felicidade. Então, a minha primeira dica, eu vou ter que mostrar que eu estou muito feliz. E assim por diante. Cada emoji vai me levar até onde está o meu tesouro. Vamos descobrir onde está o tesouro junto? Começando pela primeira dica. Então, esse emoji está me mostrando felicidade. Eu estou muito feliz. Segunda dica. O segundo emoji está dando um tchauzinho. Vamos para a terceira dica. Esse emoji está piscando. Então, vou ter que piscar para encontrar o meu tesouro. Mais uma dica. Agora, o emoji batendo o pau. Vamos lá para mais uma dica? Esse emoji está mandando um beijinho. Meu beijinho para vocês, tá? Vamos lá para mais uma dica? Esse aqui está bravo. Será que eu estou chegando? Ele está ficando nervoso. Porque ele ainda não encontrou o tesouro. Mais uma dica. O que será essa dica? Ué, não é um emoji. O que será essa dica? Parece que é uma casa. Mas eu já estou dentro da casa. Será uma cabana? Será? É, pode ser uma cabana. Será que o meu tesouro está por aqui? Vamos descobrir? Uma cabana. Uma cabana. O que será que eu tenho que procurar dentro dessa cabana? Qual será o meu tesouro? Mais uma dica. Mais uma dica. Um ursinho. Isso significa que eu vou ter que procurar um ursinho aqui dentro dessa cabana. Vocês me ajudam a procurar? Vamos lá procurar. Será que tem um ursinho por aqui? Limpada. Deixa eu ver. Aqui embaixo, será? Deixa eu ver. Aqui embaixo. Será que tem um ursinho aqui? Estão encontrando o meu ursinho? Acho que eu encontrei, gente. Eu acho que eu encontrei o meu ursinho. Achei. Achei o meu tesouro. Está aqui o meu ursinho. O meu ursinho preferido. Meu tesouro. Encontrei o meu ursinho. E assim. Eu coloquei o ursinho embaixo dessa cabana. Mas vocês podem esconder ele em outros lugares. Está bom? Pode esconder embaixo da cama. Pode esconder dentro do armário. Pode esconder dentro de uma gaveta. Brinque da forma que vocês preferirem. Eu coloquei dentro da cabana. Por quê? Porque a cabana traz para a gente outras possibilidades de brincadeiras. Eu encontrei o meu ursinho. E aqui dentro dessa cabana, eu posso brincar de outras coisas. Eu posso montar uma casinha. Eu posso brincar aqui dentro do meu ursinho. Posso deitar, descansar aqui com ele. Posso ler um livro aqui depois que eu encontrar o meu tesouro. Então, está aí a brincadeira para vocês aproveitarem muito. Beijo e até a próxima.